Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje aqui quem tá falando é a Tia Patti. Oba! Gente, vocês viram aqui que o Avatar atualizou, mas vocês já entraram nessa parte aqui, ó, onde a gente compra os pacotes? Olha só que legal! Agora vai ter roupas super estilosas aí pra gente ter aí e comprar, né, pessoal? E olha só que fofinha essa primeira aqui, ó, Drip Iconic. Muito, muito fofa essa roupa aqui, né, ó, Hip Hop U2K. Muito legal! Aí tem essa outra aqui, ó, essa aqui já é um pouco mais cara, né, gente? Olha só, é Drip Eclipse. Que legal, olha só! Essa aí parece mais de menino, né, ó, que bacana! Tem uma boina aí, um óculos super aí descolado, né, tem até relógio muito legal. E essa outra aqui, ó, também, que fofinha! Olha os brincos! São uma carinha derretendo. Ai, eu gostei da bolsa! Olha só que linda essa bolsa! Muito, muito, muito fofinha! Eeeh, então são três novas pacotes aí que tem que você pode... Pacotes não! Três novas roupas, né, que você pode estar aí adquirindo. Mas hoje o vídeo aqui é pra gente mostrar aí, a gente comprar esse pacote aqui muito fofo! de Sweet Baby Shower. Ai, gente, será que é pra dar banho no bebê? Todo assim fofinho, com coisas de doces e tudo mais? Vamos ver? Então, bora conhecer esse pacote aqui? Vamos ver o vidinho aqui. Ai, que lindo! Olha os carrinhos! Ah, tem até óculos de donuts! Ai, que legal! Ah, não, gente, olha as gravidinhas! Eu acho que tem roupa de gravidinha! E sim, ai, que fofura! Bora, então, conhecer tudo que vem aí nesse pacote? Vamos lá? Então, vamos! Oba! Compramos aqui e agora vamos descobrir tudo que vem aí nesse pacote. Vamos abrir no três? Um, dois, três e chá! Uou! Vamos lá, né? Vamos ver. Só tem três pacotes aqui, ó. Vamos colocar aqui mais pro ladinho aqui da nossa casa, aqui da mansão. E vamos logo abrir pra descobrir tudo que vem. Olha só os berços! Ah, não, gente! Que fofo! Olha isso! É, bercinho de donuts. E esse aqui? Ai, bercinho de cupcake! Que fofura! Esse aqui, ó, carrinho de... Ai, cookies, né? Cookies, parece até um suspiro ali. O que é isso? O que será que é isso? Será que é pra colocar fotinho? Parece, né? Parece aqueles negócios de colocar fotos. E esse aqui? Ai, gente! Carrinho pra gêmeos e ainda fecha! Que fofo! Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Ai, olha só que linda essa cadeirinha aqui de balanço. Ó, que fofura! Será que ela se mexe quando a gente põe o nenê? A gente já vai testar. Eu não sei porque que tá dando aqui pra mim, ó, esse... Aqui embaixo, essas animações aqui embaixo. Olha só! Vamos continuar vendo aqui. Olha só que fofura! O que é isso? Será, gente? É talquinho? E isso aqui será o que que é? Será que é brinquedinho? Pode ser que seja, né? Ai, esse aqui, tipo, será que é uma banheirinha? Alguma coisa assim? Parece de tomar banhinho. Peraí, olha aqui! Que fofo esse aqui! Uh, o que é isso? É um trocador! Ah, não, gente! Que lindo de cookies! E daí que do ladinho tem o lencinho pra você poder limpar o bebê. Eu acho que nessa caixa aqui foi tudo, né? Então, vamos colocar ela pra cá, pro lado. Ai, gente, que legal! Deixa eu só ver aqui se essa parte aqui é de colocar, não é? Uai, que é isso aqui, então? Não tô entendendo. Será que é pra colocar fotos, essa parte aqui? Ai, eu não sei! Escrevam aí nos comentários pra eu descobrir o que que é isso aqui, se você já sabe. Bom, bora abrir essa próxima caixa aqui? Então, vamos lá, deixa eu deixar aqui os bercinhos aqui do lado. Vamos abrir, então, no três. Um, dois, três, e já! Olha! Que fofo! O que que será que é isso? Será que é toalha de nenê? Parece que é toalhinha de folha. Eu já vou pegar os personagens pra gente descobrir. Olha as roupinhas de gravidinha. Ah, não, gente! Olha que coisa fofa! Uma mais linda que a outra. Ai, que coisa mais linda! Nossa, muito linda esse aqui. Aqui tem mais, ó, tem mais um vestidinho de gravidinha. Tem babadores. Opa, peraí! Ih, peguei aqui errado. Mas tem os babadorzinhos aqui, ó, pra gente colocar nos bebês. Que fofura! Vamos ver que mais a gente tem aqui, ó. Mais roupinhas. Olha, tem boina. Isso aqui eu acho que é tudo pra colocar na cabeça, né? Os chapéuzinhos. Aqui tem aqueles que a gente enrola o bebê, né? Olha só quantos, quantos! Nossa, a gente vai abrindo e vai saindo um monte. Ai, eu queria colocar lá pra trás, não vai. Peraí, vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui mais pro fundo. Ixi, não tá ficando lá atrás. Não fica lá no fundo da sala? Ah, não! Bom, vamos deixar aqui, então. Agora foi, peraí. Ih, tem aquele ali, foi. Esse aqui não foi. Esse não quer ficar lá atrás. Bom, vamos continuar vendo o que temos aqui. O que será que é isso? Ai, peraí. Ah, lá no fundo da sala, no canto, não para nada. Não fica? Uai, esse aqui, o que será que é, gente? Acho que é o óculos, né? O óculos em formato de moranguinho. Esse outro aqui. Ai, aqui, ó. O óculos de donuts que a gente viu no vídeo lá no começo. Esse outro óculos, esse outro aqui também, muito, muito fofinho de ursinho. Pronto, nessa caixa já vimos tudo. Agora vamos abrir essa outra aqui. Olha, o que é isso? Ah, é bolo! É uma caixa de bolo! Que legal! Você clica nela, ó. Vai saindo os bolos. Eu acho que quando você faz festa, né? E daí você quer trazer de presente um bolo, alguma coisa assim. Daí você traz, né? Olha só, que bacana. Só que são iguais, né? Tanto o verde quanto o... Uai, todos são iguais? Ai, todos os bolos iguais? Todas as cores de caixa de bolo, os bolos de dentro são iguais. Podia trocar, né? A cor do azulzinho e tudo mais. Olha, que fofura! Livrinhos para contar a historinha. Que coisa fofa! Ai, olha as mamadeiras! Em formato de sorvete. Olha isso! Que coisa fofa! Esse aqui parece de marshmallow, né? Aqueles marshmallows coloridos. Olha essa bolsinha aqui, que linda! Ai, não! E tem mais uma mamadeira também, que lindo! Aliás, duas, né? Olha só essa outra aqui, que fofo! Tem mais coisa nessa bolsa? Tem chupeta? Ah, sim, né? Porque a mamãe vai sair com o bebê pra poder ir... Olha quanta chupeta! Nossa! Quanto tipo de chupeta! Pra poder levar as coisinhas do bebê na bolsa! Que lindo! Oh! E canta a música, peraí! Ai, que lindo, gente! Que fofura! Vamos ver o que mais a gente tem aqui. O que será que é isso? É o algodãozinho colorido? Ai, que lindo! É o algodão colorido! Que fofo! E isso aqui, o que será que é isso? Será que é um relógio? Uai, o que será que é isso? Parece uma coisa de decoração, né? Ah, isso aqui deve dar pra fazer alguma coisa com os novelos aqui, ó. A gente já vai ver, deixa eu deixar eles aqui do lado. Eu já vou pegar ali o meu personagem e os bebês, né? O que é isso aqui? O que é isso? Eu acho que é câmera fotográfica, não? Não tava ali com a sala? Não. Ué, o que será que é isso? Mas eu acho que é câmera fotográfica, não é não? Será que é tipo aquelas babás eletrônicas? Não sei o que é isso. Será que é celular? Não deixo aqui do lado. E esse aqui? Ah, esse é câmera. Ah, é assim, ó. Pera aí que eu vou tirar aqui. Cadê? Uai, aqui. Ah! Tirar umas fotos da caixa. Pera aí. Muito legal, ó. Mais um potinho de algodão aqui, muito fofo. Opa! Potinho de algodão. Ah, esse aqui não é legal, né? Esse aqui é de esquentar o leite. Uai, não tá ligando? Por que que não está ligando? Ah, quando a gente põe a mamadeira, daí ele liga. Que coisa fofa. E isso aqui, o que será que é isso? Deixa eu pôr mais pra cá, que tem menos coisa. Ai, pra contar a historinha. Que coisa linda. Bom, vamos pegar então os personagens pra ver como é que funciona tudo isso aí, não é mesmo? Vamos ver aqui. Atenção. Deixa eu pegar aqui. Onde está o meu personagem? Cadê? Cadê? Atenção. Então, deixa eu pegar aqui um bebezinho um pouquinho maior. Eu tô... Ai, eu tô aqui, ó. Tô de... Tô de pijama. Ah, eu vou deixar aqui, gente, no final aqui desse vídeo, pra vocês conferirem esse... Esse vídeo aqui, como conseguir esse pijama de gatinho, gente. É sim, é muito fofo. Eu gravei pra vocês, é pra vocês verem como que a gente consegue. É, vou pegar aqui, ó, um bebezinho, um bebezinho lilás, que também tem o vídeo que eu fiz um monte de bebês aqui, ó. Arco-íris, muito fofinho. E aí, vou deixar no final pra vocês irem lá conferir, combinado? Ó, aqui essas partes aqui da roupinha do bebê, a gente consegue mudar, né, gente? Que fofo! Deixa eu vir mais pra cá. Deixa eu só limpar o meu rostinho, peraí. Vamos tirar essa maquiagem aqui, né, que é lá também do pacote de princesas, do aniversário de princesas, né? Que eu gravei junto com o Pedrinho, com a Ana, foi uma bagunça total. Pronto, ó, vamos colocar então o nenenzinho aqui nos bercinhos, olha só, ele pode ficar aqui. Aí tem as animações, que ele dorme, acorda chorando, assustou. Essa animação tá um pouquinho diferente, né? Ele demorou pra chorar, geralmente ele chorava mais rápido, né? Parece que ele teve um pesadelo e acordou chorando, ó. Quer ver, ó, ele dorme, dorme, acorda assustado e aí chora. E essa outra aqui é ele dormindo, que fofo! No outro bercinho aqui é a mesma coisa também, né, fica ali dormindo. Muito fofinho. Eu queria saber o que é esse quadro aqui. A gente pode colocar daí o bebezinho aqui, né, no trocador, muito fofo, que a gente pega um papelzinho aqui e troca o bebê, muito lindo, né? A gente pode colocar uma nova roupinha aqui nele, ó. Opa, peraí que deu uma mexida aqui, aqui. Aí, vamos ver essa parte aqui de colocar na cabeça? Ai, que lindo, olha que fofo que ficou! Esse bebê lilás, que gracinho, ó, tem esse outro aqui também. Esse outro, muito fofinho. Ah, sim, sim, peraí, gente. Eu quero saber essa parte aqui, deixa eu ver onde é que tá, onde é que tá. Ai, quanta coisa! Peraí, deixa eu ver. Eu quero ver aquela parte de toalhas, onde é que era mesmo? Qual que era a caixinha de toalha? Peraí, deixa eu ver onde é que tá aqui. Ó, a gente tem aqui o... Ó, que fofinho! Ficou com óculos muito, muito lindo, ó. Aí, vai dormir. Aqui, aqui, achei. Achei a parte de toalhas. Deixa eu ver se eu consigo colocar no bebê. Ah, não, gente! Olha isso, quer ver, ó. Deixa eu colocar o bebê aqui. É... Aí, a gente consegue colocar isso aqui, ó. São toalhas em formato de... Ai, peraí que agora não tá dando certo. Uai, por quê? Eita! Só dá certo, peraí. Eu acho que só vai dar certo no trocador. Peraí, vamos colocar o bebê aqui. Aí, vamos colocar... Ah, aqui sim, deu certo ou não? Só caiu pra trás. Só caiu pra trás? Uai, aqui deu certo, né? Aqui eu consegui pegar a toalha, peraí, e coloquei. Ó lá, no bebê. E aí, ó, como é que eu tiro ele daqui agora? Peraí, vamos tentar tirar o bebezinho daqui com essa... Ah, ela cai! Uai, por que será? Que estranho, né? A gente consegue só colocar esse... Ai, que coisa fofa que ela ficou! Será que é uma mantinha? Será que dá pra colocar só aqui quando ele tá... Ah, é uma mantinha também! Eu achei que fosse uma toalha, mas não, é uma manta. Essa partinha aqui é pra dar banho no bebê? Eu acho que sim, né, gente? Ó, tá vendo que sai a mantinha do bebê? É um cobertorzinho, que fofo! Pra... Ó, aqui daí ela não cabe, quer ver? Vamos pegar uma dessas mantas, ó, que a gente não consegue colocar. Bom, tudo bem. Vamos colocar ele aqui na cadeirinha de balanço. Opa! Será que funciona essa cadeirinha aqui? Se a gente clicar... Ai! Eita, deixei o bebê cair. Não, né, gente? É só pra deixar o bebê mesmo aqui. Eu achei que ela fosse balançar, mas não. É só pra deixar o bebê quietinho aí, calminho. Gente, olha as roupinhas de grávida! Ai, gravidinha, que fofa! Olha! Uma mais linda que a outra. Muito, 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 muito lindas. Olha só, que fofura! E tem mais uma aqui ainda, olha só. Essa aqui, que gracinha de ombros de fora. A gente tem mais, ó, coisinhas pra colocar na cabecinha do bebê. Mais essas roupinhas aqui, ó, pra colocar, né? E aqui no bebê, esses paninhos que enrolam o bebê. O que é isso? Uai, o que é isso? Ah, não, gente! Que fofo! É aquelas faixinhas de cabelo. Ai, esse aqui eu nunca tinha visto. Tem babadora pra gente dar comidinha pro bebê aqui, ó. Ai, tá até babando lá, não. Meu babadora. Ai, não quer, não quer, não quer. Temos, ó, aqui a mamadeira, né, que a gente precisa colocar o leite. Olha que fofinho! Gente, que linda essas mamadeiras, né? Olha que gracinha! Tem vários tipos aqui de mamadeira, ó. Tem essa aqui. Opa, tirei agora o babador. Eita! Agora como é que eu tiro essa mamadeira? Ah, pronto, consegui. Olha essa aqui de sorvete. Que coisa fofa, gente! Ai, caiu! Eita, chorou! Não precisa chorar, ó. Outro óculos. Olha que fofura esse. Deixa eu ver aqui que mais que tinha aqui. Esse aqui eu acho que é o leite, né? Esse aqui não é o algodãozinho, não. Esse aqui eu acho que é o leite que põe dentro aqui pro bebê tomar. É isso mesmo. Esse aqui faz o leite, né, gente? Ai, agora eu descobri. E dá pra colocar aqui, ó, pra esquentar também o leite. Muito legal. Vamos tentar pegar dois bebês. Esse aqui eu peguei, né? Mas eu acho que ele não cabe. Eu acho que ele já é maiorzinho. Esse pacote aqui é pros bebês pequenininhos, né? Vamos colocar ele aqui, ó, no carrinho. Vamos ver como é que fica. Fofinho. E esse outro aqui, ó, dos chimios. Vamos pegar mais um bebezinho pra ver como que fica dois bebês aqui nesse carrinho. Olha só. Ai, que fofo. O que que acontece aqui? Eita, tá passando mal. O que aconteceu? Ah, os dois. Ah, que é isso? Não. Calma, pera, para tudo. Vocês viram que legal, gente? É animações do carrinho. Olha isso. A primeira aqui, ó. E ele faz alguma arte ali. Eu acho que ele solta um pum. E aí ela passa mal. Aí, ó, ele faz força, ó. Tá vendo? Faz uma cara de danadinho. E aí ela, ui, eca, que nojo. Vamos ver a segunda animação aqui. O que que acontece? Ali ele fez uma graça ali pra ela. Ela faz tipo um bum, e aí ela dá risada. Ok. Vamos ver o próximo. Ah, ele dá uma piscadinha. Ai, que fofo. Olha aqui, ó. Dá uma piscada em um beijinho. Ai, que gracinha. E daí ela fica vermelha. E o próximo aqui, mostrou a língua. O primeiro e o último são, pra ele, ele judia dela. Olha lá, coitadinho. Mostra a língua e ela vai lá e chora. Ai, muito bom, gente. Vamos ver se a mamãe consegue pegar esse. Ai, consegue, gente. Olha. Eita, tão chorando. Ai, eita. Não, ó, Deus. Vamos tirar as coisas aqui da frente. Calma, meninê. Não chora, não chora. Não me deixe. Não façam isso comigo. Não, não. Não chora. E essa outra animação aqui. Eita, também não tão gostando. Tão pegando no sono, será? Ah, nana, nenê, isso aí, dormiram. Ai, que bom. E o último aqui, cadê a show? Ih, tão dormindo. Ah, acordaram, deram risada. Deixa eu só tirar aqui os cabides aqui, pra ficar mais limpo. Só pra gente ver aqui, essa primeira animação aqui, que eu adorei ela ali. Ai, não, não chore, não chore, por favor. Não, 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 não chora. Será que se a gente dera a chupetinha, eles param de chorar? Vamos ver. Não, tá chorando ainda. Ai, deixa eu pegar mais uma chupeta aqui. Olha, essa aqui de limão. Ai, que legal, gente. Muito fofo. Ah, não, gente. Adorei isso aqui. Agora, vamos ver. Pera aí. Deixa eu ver o livrinho aqui, se a gente consegue abrir o livro. Vamos ver aqui. Ai, que lindo. É aqueles livros que abrem. Olha isso. Olha lá, ela vai cantar pra eles. Não chora, não chora, neném. Não chora. Aqui, pronto. Olha lá, até a gente fica contando histórias, gente. Que coisa fofa. Gente, aqueles livros. Nossa, eu adoro esses livros que abrem assim, em 3D. Olha isso, que vovura. Muito lindo. Esse aqui de cupcake. Que coisa fofa. E esse outro aqui, vamos ver como é que vai abrir essa parte aqui. Ah, não, gente. Que lindo. Tem um negócio que tá fazendo barulho, né, gente? Eu acho que é da caixa ali, que é pra eu abrir, né? Essa caixa aqui, ó. Quer ver, ó. Essa aqui é a que tá aqui da minha casa. Ah, sim. Vamos ver isso aqui, então. Vamos ver se essa aqui é pra colocar as fotos. Vamos ver se é. Eita. Ah, é sim. Olha lá, ó. A gente tira a foto dos bebês. Ó, que fofo. Vamos ver aqui. Vamos tirar aqui fotinho com eles. É aqui, ó. E daí a gente consegue colocar no mural de fotos. Ah, gente. Que legal. E esse aqui, será que também é de tirar foto? Esse aqui eu ainda não entendi. Peraí, deixa eu pegar ele no colo. Pra ele pegar na mão, né? E aí, quais são as animações dele? Não tem animações? Não, não tem. O que será que é isso? Ah, não sei. O que é isso aqui? Será que é uma televisão? Não sei. Não sei dizer o que é isso. E que mais que a gente vai, pode ver aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Lembrei, lembrei. Essa parte aqui. Agora, onde está? Aqui. Aqui. Achei essa agulha aqui. Pra gente ver o que a gente consegue fazer aqui com esses novelos aqui. Ah, que legal. Dá pra fazer chapéizinhos pra eles. Gorrinhos. Ah, que coisa fofa. Olha isso. Ah, não, gente. Olha que coisa linda. Dá pra trabalhar aqui fazendo os gorrinhos. Tem vários tipos de gorros aqui que a gente pode fazer pra eles. Deixa eu ver aqui todos. Peraí que eu vou fazer todos eles aqui. Mas esse aqui, ai, que fofo. Que fofo. Olha isso. Que gracinha, hein? Mais um aqui. Cor de rosa. Ai, gente. Muito, muito, muito lindo. Ai, gente. Eu adorei esse pacote aqui. E vocês, gostaram? Ai, eu espero que vocês tenham gostado. Porque é muito fofo esse pacote aqui, gente. Se gostar, então já deixa aí o seu super like. Se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E a gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Mas antes, não esquece. Não esquece que você é incrível. Capaz de realizar coisas incríveis aí na sua vida. Combinado? Valeu, pessoal. Ai, vou terminar o vídeo gravidinho, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.